Bom dia a todos, meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou apresentar a vocês o projeto de iniciação científica que eu desenvolvi em conjunto com o professor Alberto Hernandes Neto, intitulado Diagnóstico Energético do Instituto de Biosciências da USP, o Instituto de Casos para Eficiência Energética. Bom, em primeiro lugar, no âmbito do contexto e motivação dessa pesquisa, nós temos o cenário mundial de consumo energético, onde se percebe um processo de aumento contínuo da demanda por energia, o que tem levado à intensificação dos impactos ambientais, econômicos e sociais gerados com sua produção e consumo. Já no contexto brasileiro, sabe-se que existe um potencial imenso para fontes renováveis como a eólica e o solar, contudo o país ainda depende de fontes como o carvão, que são altamente poluentes. Ainda nesse cenário, refletindo agora sobre os consumidores finais de toda essa demanda, percebe-se que embora as plantas industriais tenham sim uma participação significativa no consumo, suas edificações, as maiores consumidoras de energia elétrica do país, chegam a 51% do consumo total. Mas por que, dentro de todas as edificações, estudar especificamente o Instituto de Biosciências da USP? Em primeiro lugar, a escolha se deve ao fato de que campos universitários funcionam como microcosmos, refletindo a realidade em um contexto reduzido, mas propício ao estudo. Assim, a Universidade de São Paulo, como a maior instituição do país, se mostra como um grande potencial de amostra. Nesse sentido, o IB, como parte integrante desse ecossistema universitário, e dada a variedade de suas edificações, se torna objeto de estudo dessa pesquisa. Agora, quanto aos objetivos esperados com esse estudo. Nós temos, primeiramente, a determinação do perfil energético do IB, para que assim nós possamos avaliar quais são os pontos mais críticos de consumo e onde estão as ineficiências que podem ser melhoradas. Em seguida, com esses dados em mãos, pretende realizar simulações de consumo energético, utilizando softwares como o Energy Plus, ilustrado na figura ao lado, que permite a avaliação de diversos fatores relacionados ao consumo dentro de edificações. Por fim, a partir desses resultados, a pesquisa visa propor recomendações para ampliar a eficiência energética do prédio em estudo que podem futuramente nortear processos similares em outros edifícios. A respeito dos métodos e procedimentos utilizados até o momento no projeto. Ele foi iniciado com uma grande revisão bibliográfica no contexto de estudo sobre consumo energético em edificações universitárias, visando obter métricas e práticas pertinentes que poderiam ser aplicadas aqui no contexto do IB. Em seguida, se iniciou uma etapa de levantamento de dados históricos de consumo, não apenas do IB, mas do campus todos. Esses dados foram obtidos de duas maneiras principais. Uma delas foi a leitura dos últimos oito anos de fatura de energia do campus, onde está especificado o consumo mensal por instituição, incluindo a métrica kWh por metro quadrado, que, dada a variedade dos prédios, se mostrou como a mais pertinente ao estudo. A outra forma de obtenção de dados foram medições diretas realizadas durante um período de aproximadamente 51 dias no prédio de interesse a esse estudo. Após a coleta de todos esses dados, foi iniciada uma etapa de análise deles, onde se buscou identificar padrões de consumo, eventuais variações sazonais e picos de demanda energética. Essa etapa contou com a elaboração de diversos gráficos, como esse ao lado, que permitem a visualização facilitada de tendências que se repetem anualmente, como esses picos observados em março e o baixo consumo nos meses de inverno. A compreensão desse perfil vai ser essencial para que nas próximas etapas da pesquisa seja possível a implementação dos modelos realizados no Energy Plus. Acerca dos resultados obtidos até o momento, além dos padrões visualizados com os gráficos como o anterior, a partir dos dados coletados diretamente no prédio de estudo, foi possível analisar uma escala de tempo mais reduzida, revelando outras questões acerca do consumo no IB. Em primeiro lugar, observando o consumo ilustrado no primeiro gráfico, nós percebemos a presença de um forte padrão 5x2, ou seja, 5 dias de alto consumo para 2 de baixo. Esse padrão marca exatamente a diferenciação entre dias de letivo e finais de semana, evidenciando como a ocupação dos ambientes influencia fortemente no consumo energético. Já numa escala menor, observando o consumo por hora durante um dia letivo padrão no prédio, nós podemos visualizar a forma da distribuição de consumo, que possui um aumento gradual até o pico durante o horário de almoço e depois volta a cair, reforçando a relevância da ocupação, tendo em vista que os horários de maior consumo estão compreendidos no período das aulas, onde há maior presença de usuários. Assim, até o momento podemos concluir que há uma intensa influência da ocupação no consumo energético, tendo em vista que a maioria dos padrões observados se deve a ela, mas que o clima ainda assim possui um caráter secundário, como visto no gráfico que compreendia o ano todo. Nesse contexto, acerca do tamanho das escalas temporais, foi visto que existem tendências pertinentes ao estudo, desde a anual até o plano diário. Isso permitirá que nos próximos passos seja traçado um perfil bem mais refinado no consumo energético, para que então se inicie o processo de realização de simulações com os dados coletados e, enfim, possamos propor estratégias para a melhoria da eficiência energética.